Salve rapaziada que curte o joga mais 10 e o Palmeiras em foi campeão brasileiro de 2023 com direito a baita desabafo de Abel Ferreira Essa é uma boa pergunta para vocês fazerem os jogadores se nós desistimos internamente ou não, não vou dizer E craque Neto endoidando com o time palmeirense Mais uma vez o Palmeiras mostra a força incrível que tem né É meus amigos, o Palmeiras que vinha sendo bastante criticado nessa temporada com eliminações na Copa do Brasil e Libertadores Foi campeão brasileiro e chegou a ficar 14 pontos de diferença para o Botafogo Mesmo assim Abel Ferreira manteve o foco do time e conseguiu o triunfo no final da temporada E perguntado em coletiva como foi a trajetória do time Alviverde O comandante Palestrino deu uma baita resposta, bora dar uma olhada aí Bora, mas diferente dos outros foi uma arrancada no final Aparentemente, até você falou sobre isso, o Palmeiras chegou a desistir da disputa Você falou, não, o Botafogo vai ser campeão Mas internamente, como é que vocês lidavam com isso? Essa é uma boa pergunta para vocês fazerem os jogadores Se nós desistimos internamente ou não Não vou dizer Podem lhes dizer a eles, acho que é uma boa pergunta para fazerem os jogadores Olha, eu não posso falar só da arrancada final Porque os pontos que fizemos na primeira jornada são tão importantes como na última Por isso aqui está uma competição de pontos corridos É uma competição de consistência, é uma maratona, é de resiliência Eu já disse lá fora alguns colegas teus E todos têm opinião, eu aceito todas as opiniões Inclusive a vossa opinião, cada um tem direito à sua Mas nesta competição ganhou a equipa que foi capaz de lidar melhor com os momentos de dificuldade Foi a equipa que mesmo nos momentos de dificuldade nunca desistiu Eu lembro de estarmos a 14 pontos, ter uma reunião com os jogadores e traçar dois objetivos Um de resultado, que era lutar pelo título E podem perguntar isso aos jogadores Estávamos a 14 pontos e disse-lhes que só tínhamos um caminho, era lutar pelo título até o fim E outro que era pelo nosso orgulho, nosso caráter de uma equipa que ganha títulos de forma consistente E mais do que tudo era trazer esse orgulho e esse caráter que eu sei que esta equipa tem E que andou perdido a algum momento deste ano, como muitas outras Mas não nos podemos esquecer porque houve muita gente que quis esquecer os dois títulos que nós ganhamos E não são dois, são três São três anos a ganhar títulos de forma consistente E o difícil não é isso, o difícil é quando tu mais ganhas É que as expectativas que nós criamos acabam por ser as nossas próprias inimigas Somos vítimas do próprio sucesso E eu não sei se os trocedores palmeirenses estão preparados para que este treinador perca E deu para ter uma fotografia há um mês atrás De como o futebol pode ser tão grato ou tão ingrato E este grupo de trabalho merece, em todos os momentos, que estejamos todos juntos Este grupo de trabalho merece que os nossos trocedores os respeitem sempre Porque mesmo os momentos difíceis, esta galera, jogámos mal em alguns jogos sim Mas nunca foi falta de empenho, nunca foi falta de caráter E é isso que mais me orgulha nesta equipa Mas e o Neto, hein rapaziada? O craque dos donos da bola, falou e enalteceu o trabalho de Abel Ferreira e companhia É, mais uma vez o Palmeiras mostra a força incrível que tem, né? Fez o jogo burocrático O Hendrik não está preparado para jogar no profissional Não, não está Ele está preparado para jogar no Real Madrid Ele está preparado para ser o camisa nova da seleção brasileira Ele está preparado para ser os melhores jogadores do mundo O Hendrik é muito foda, irmão E tem gente, não, mas não está preparado Está preparado sim É um jogador zaço Gol do título Gol do título 11 gols no campeonato Parabéns aí ao Palmeiras E outra coisa, não tem nada a ver com o Botafogo O Botafogo perdeu porque é incompetente E perdeu no último jogo também Então parabéns ao 12º título da equipe do Botafogo Parabéns, parabéns, parabéns E aí, São Paulo que ganhou a Copa do Brasil Fluminense tira eles Do restante, aí Santos caiu Corinthians vergonhoso Um ano pífio Então, aí tem que bater palma para o Palmeiras mesmo É, podemos dizer tudo Mas que o Palmeiras vem ganhando tudo Nos três últimos anos Aí é outra coisa, rapaz Do time do Palmeiras É muito forte e imbatível Mas, vamos ver os próximos capítulos E o que vocês acharam do título palmeirense Comenta aí Deixa o like E siga a página Valeu Fui 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 Fui